Passei meu tempo feliz quando no colo materno Gozei o carinho terno e quem tanto bem eu quis Quando me lembro, senhores, do meu tempo inocente Que brincava no cerrado do meu sertão sorridente Na valente terra nordestina Junto com meus irmãos lutamos como heróis E a luta que travamos, diz temerosa, honramos o sangue de nossas avós Tive também meus amores, cultivei minha paixão Amei uma flor mimosa filha lá do meu sertão Sonhei de gozar a vida bem junto a prenda querida a quem dê meu coração Por minha infelicidade entrei nesta triste vida Não gosto nem de contar a minha história sentida A desgraça encheu meu rosto Em minha alma entre o desgosto meu peito é uma ferida Aí peguei nas armas para a vida defender Peregrino aperreado vi que era feio correr Vi a desgraça em meu rosto Então senti-me disposto para matar, não morrer Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL